Aqui vai a moda, moda do Brasil, eita lasqueira, epa pai, segura, segura e eu já não aguento mais, isto é uma luta e vamos todos dançar. Hoje aqui na rua, apareceu a máquina a fazer o alcatrão na estrada, e eu nem sabia, mas que barulho e que cheiro, e quem é que se assustou, o chão tremia todo inteiro. Os animais tinham medo, tinham medo, e as pessoas que ficavam a olhar, isto era uma coisa já prevista, as obras da estrada a começar, e vamos lá. E quem perdeu de ouvir e de ver, estes sonhos tão esquisitos, e aquele cheio do alcatrão, em chão quente, quente, toca, 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 e quem vai perder? Lindo é, quando a rua fica toda, fica toda pronta, toda a gente vai gostar, vamos andar, num chão mais bonito. E vai ser tanta, tanta curtição, quem vai curtir este chão aqui na rua? A rua está nova, nova de verdade, e nem parece a mesma rua. A praia saiu, a areia saiu, e voltou o chão, todo o passeio bonito, as bicicletas vão andar, e as pessoas a caminhar no passeio. Uma estrada nova, e toda a gente vai ter uma estrada nova, para pôr o seu popó, e os popós vão pagar para estacionar. Aqui vai ser uma festa, a festa da rua, é Itália, Esqueira, e vai aqui na favela, e vai na favela, vai na rua, a nova inteira.